Pronto? Gente, eu não sei cantar essa música direito, mas eu vou fazer porque minha mãe pediu, senão ele fizer de castigo, né? Lágrima que invade o meu coração Lágrima, palavra da alma Lágrima, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Ai, bebê!